A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Comercial e industrial de Três Lagoas RCN Notícias Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 12 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Curso de Medicina da UFMS de Três Lagoas tem nota máxima do MEC. Inscrições da Feira do Peixe são prorrogadas e podem ser realizadas até amanhã. Repartições públicas municipais funcionam até esta quarta-feira. Quinta é ponto facultativo. Fiscal tributário é condenado por injúria racial após chamar funeleiro de preto escravo. Prefeitura revoga decretos e eventos podem ser realizados sem limite de público estabelecido pelo comitê. Vera Helena fala da decisão em deixar a Secretaria de Assistência Social. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. A gente começa agora com o destaque da Tati Sima. O Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Estamos no mês de campanha do Abril Verde. Tem foco na prevenção e no combate aos acidentes de trabalho. Eu trago daqui a pouco uma reportagem sobre esse assunto. Combinado, Tati. Quem chega agora com seu destaque é o Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. A prefeitura de Três Lagoas determinou a liberação do público em shows e eventos aqui de Três Lagoas. Bom, vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo, bom dia. Olá, Ana Cristina. E a todos que acompanham o RCN Notícias. Mais 18 policiais foram empregados ao patrulhamento aqui na cidade de Três Lagoas. Daqui a pouquinho, trago essa informação. Combinado, já já toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. 6 horas e 32 minutos, 6h32. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica a chance de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades acompanhadas de raios no período entre tarde e noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está o tempo e a umidade relativa do ar neste momento? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Olha, 23 graus e a temperatura neste momento, nessa manhã de terça-feira aqui em Três Lagoas. Confesso que nem liguei o ar-condicionado durante a noite. Foi muito gostoso. É, estava boa a temperatura, né? Estava muito bom, né? E 72% é a umidade relativa do ar e isso também traz qualidade de vida bem gostosa. Nós temos um céu com poucas nuvens, né? Um céu bem de outono mesmo. Exatamente. Mato Grosso do Sul deve ter frio, viu, gente? Que pode chegar a 9 graus aí no feriado da sexta-feira santa. Indica a previsão da meteorologia do IMET. De acordo com o meteorologista, o frio começa a chegar na região sul de Mato Grosso do Sul já amanhã, quarta-feira, e as baixas temperaturas devem se espalhar pelas demais regiões. Na quinta-feira, por exemplo, o frio se intensifica, especialmente no sudeste de Mato Grosso do Sul, que estará até 7 graus mais frio que o normal, bem como no norte e noroeste do estado, em que a queda nas temperaturas será de 4 graus. Conforme a meteorologista, a chegada da frente fria deve provocar chuva, que pode acontecer na quinta-feira. A previsão do clima indica que, na sexta-feira, as mínimas previstas podem chegar até 9 graus nos municípios de Sete Queda e Ponta Porã, no extremo sul e fronteira aqui de Mato Grosso do Sul. Olha só, gente, friozinho chegando, Antônio Luiz, aqui em Mato Grosso do Sul, hein? Já pensou? É, um friozinho que vai ser lá para o sul do estado, bem pertinho lá do Paraná, né? Ali realmente as temperaturas caem. Mais frio, mais dourados, essa região assim, né? Vai Ponta Porã, mais frio que para cá. Aqui em Três Lagoas a gente continua com o nosso solzinho para cada um. É, mas deu uma melhorada já, né? A gente já viu que já caiu um pouquinho a temperatura e acaba refletindo, né? E tem previsão de chuvinho, choveu bem ontem, né? Um bastante, isso foi muito gostoso, né? Muito bom, né? A umidade relativa do ar já traz uma qualidade mais gostosa também. Tomara que permaneça assim, né? Antônio Luiz, está uma delícia a temperatura, hein? 6 horas e 36 minutos agora, 6 e 36. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você e quais são as informações? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, antes de começar aí o que foi registrado pela polícia. Ela foi encontrada ontem, por volta das 9 horas da manhã, aproximadamente 5 quilômetros de distância de onde teria se folgado o corpo de bombeiros que veio da capital no domingo para fazer as buscas. Passou aí o dia de domingo e logo no início da manhã de segunda localizaram o corpo desta criança que se afogou ali nas águas do rio Verde após as buscas serem retomadas na segunda-feira. Após o corpo ser resgatado, ele foi trazido para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal aqui de Três Lagoas, aonde passou por necropsia e posteriormente foi liberado para a família para poder fazer o velório. O velório é esse que vai ser realizado hoje e será uma, não vou falar uma cerimônia, né, mas uma despedida restrita para a família que irá despedir da última deus alívio que se afogou no sábado após salvar os irmãos que estavam sendo arrastados pela correnteza para o fundo do rio. Agora Ana, falando de Três Lagoas, ocorrência policial, vamos destrinchar aí o que foi registrado na DEPARC nas últimas 24 horas, um assalto. A polícia militar foi chamada na UPA para atender um assalto. De acordo com informações, a polícia militar recebeu uma denúncia de uma funcionária da UPA que uma mulher cortada com facas, com várias lesões causadas por facas e agressões, teria dado entrada na UPA clamando por socorro que teria sido assaltada. Para os policiais militares, ela disse que caminhava pela rua Yamaguti Canquete por volta das três da tarde, quando ao passar em frente ao mercado todo dia ali na Guanabara, acabou sendo surpreendida por um homem de bicicleta. Homem esse que teria sacado uma faca da cintura, anunciado o assalto, tomado R$ 50 dela e agredido com socos, chutes e também tentado esfaqueá-la, mas que ela teria corrido e não teria aí tido ferimentos mais graves, apenas cortes. Para os policiais militares, esta foi a versão dela, as características passadas por ela para que os militares fizessem em rondas. Até foi feito rondas, mas ninguém com as características foi localizado. A mulher estava fora de perigo, estava bem, ficou em observação médica e depois foi liberada para ir para a delegacia prestar registro de ocorrência. Os policiais militares foram até a casa do pai dela para poder avisar o que teria acontecido, já que ela estava sem celular, segundo ela teria sido furtada. Em conversa com o pai da vítima, de 19 anos, o homem relatou que a filha é usuária de entorpecentes, passa o dia consumindo drogas e provavelmente a conversa não teria sido essa, mas que de todo jeito ele iria até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, acompanhar a filha no registro do boletim de ocorrência. Agora ficará a critério da terceira delegacia de polícia civil investigar esse caso para saber se realmente foi um assalto ou se foi um acerto de contas, uma cobrança e a pessoa acabou dando essa versão para não receber algumas represálias um pouco mais graves por conta das informações repassadas para a polícia, já que sabendo que todas as pessoas que entram na unidade hospitalar, seja na UPA, posto de saúde ou hospital com sinais de violência, a polícia militar automaticamente é chamada, né, né? Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela sua participação. Já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Seis horas e quarenta minutos agora? Seis e quarenta? Falando ainda em polícia, gente, em segurança pública, Três Lagoas ganha reforço policial, viu? Dezoito novos policiais que se formaram aqui no segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas vão reforçar o policiamento aqui na cidade. Eles fazem parte da turma de cinquenta e oito soldados que irão atuar no segundo comando do policiamento diário aqui de Três Lagoas, espalhados nos vinte e três municípios atendidos aqui pelo segundo comando de policiamento diário. Dezoito novos policiais que se formaram no segundo batalhão de polícia militar irão reforçar o policiamento na cidade de Três Lagoas. Eles fazem parte de uma turma de cinquenta e oito novos soldados que irão atuar no segundo comando de policiamento diário a dois espalhados pelos vinte e três municípios atendidos. De acordo com o comandante da PM, Paulo Ribeiro, agora com o aumento do efetivo novas e antigas modalidades de policiamento serão reativadas. Uma delas é o policiamento escolar que havia sido paralisado por falta de policiais. Nós estaremos ativando algumas modalidades de policiamento e reforçando algumas delas aqui. Entre elas será primeiramente o policiamento escolar. Nós estaremos ativando na nossa cidade porque, em razão de algumas questões de falta de efetivo, nós havíamos suspendido. Mas com esse reforço de policiamento, agora nós temos plenas condições de ativar o policiamento escolar que vai trazer segurança e garantir não só aos professores, mas principalmente aos estudantes para que crimes e determinados aliciamentos não ocorram nas áreas em volta das escolas estaduais e também das escolas municipais da nossa cidade. Segundo a coordenadora regional de educação de Três Lagoas, Marisete Bazequil, a polícia presente na escola garante segurança não só aos alunos, mas aos professores e diretores dentro do ambiente de ensino. Olha, nós já tivemos, há dois anos atrás, a presença dessa ronda escolar nas escolas e foi de suma importância para os nossos alunos, para os pais e segurança também para os nossos professores, para a direção principalmente. Então é de suma importância que isso aconteça. Nós não podemos deixar com que os nossos estudantes sejam assediados por pessoas de má índole que ficam à frente da escola e até na porta dos ônibus das escolas rurais, assediando os nossos alunos. A gente tem que proteger. Então é muito importante. Os novos policiais já estão atuando na cidade e reforçam a base de policiamento do 2º Batalhão de Três Lagoas. Eles serão distribuídos por toda a extensão do município, garantindo assim segurança e tranquilidade à população. Além disso, também será feito um reforço no policiamento na área central, agora com um ponto fixo, proporcionando mais segurança aos comerciantes e cidadãos que frequentam o comércio de Três Lagoas, segundo o comandante. Nós também estaremos reforçando o policiamento na área central da nossa cidade, ou seja, o policiamento fixo ali na Praça Remstébit, com a presença da Polícia Militar, com a presença de uma viatura da Polícia Militar, com policiais militares, dando suporte e o acompanhamento a toda a área comercial da nossa cidade, trazendo então segurança a todos os clientes e cidadãos que frequentam o centro comercial do nosso município. 6 horas e 44 minutos, 6 e 44, vamos ao vivo agora com o Flávio Veras. O Flávio tem informações para a gente sobre a Feira do Peixe, sexta-feira, sexta-feira santa, e já é uma tradição aqui em Três Lagoas, essa Feira do Peixe, nesta época do ano, Flávio. Mas foram prorrogadas as inscrições aí para quem pretende vender peixe nesta feira. É isso, Flávio? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. É isso mesmo. Foi prorrogada agora para essa quarta-feira. As inscrições se encerravam hoje, mas foi prorrogada para essa quarta-feira. E elas acontecem, viu, Ana Cristina? Aqui na Feira Central, das 7 da manhã às 11 da manhã, tem uma pausa aí para o almoço, volta às 13 horas e termina, encerra, né, às 17 horas. Além disso, os interessados aí que podem participar são aqueles profissionais da área da piscicultura, viu, Ana Cristina? O pessoal que comercializa peixe e também os pescadores profissionais. Eles devem portar, na hora de fazer essa inscrição, documentação RG e a CNH, um documento com foto ou RG ou a CNH e também o CPF. Aquele que é profissional da área da pesca deve trazer o registro profissional de pescador. Então, o comerciante não tem essa necessidade, mas o pescador precisa trazer esse documento comprovando. Outra informação importante também, Ana Cristina, aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que está promovendo essa feira aqui, é que os produtos comercializados devem obedecer à legislação ambiental. Então, devem estar conforme aí as regras aí dos órgãos ambientais. Não adianta trazer um peixe aí que está fora dos padrões, que a pessoa não poderá comercializar esse peixe. Para outras informações, Viona Cristina, é 3929-9870, 3929-9873. A pessoa pode ligar nesses telefones e obter informações. A sétima-feira, essa edição vai ser a sétima-feira aí do peixe, como você já adiantou, é uma feira tradicional aqui para o Três Lagoense e também marca, né, ela antecede aí na quinta-feira, a sexta-feira santa. Uma data aí muito cara aí para os católicos é que preferem comer o peixe ao invés da carne vermelha, aí uma tradição cristã, principalmente dos católicos. Eu volto com você, Ana. Pois é, Flávio, já é comum, né, as pessoas, principalmente os católicos, né, os cristãos comerem peixe, né, na sexta-feira santa, não comer a carne vermelha. É uma data especial aí para os católicos, né, para os cristãos de um modo geral. Ô, Flávio, falando inclusive na Feira do Peixe, que vai acontecer na Feira Central, neste ano a Feira do Peixe não será na Feira Livre, né, porque não existe mais a Feira Livre em Três Lagoas, não será mais na Avenida Rosário Congro, vai ser aí no prédio da Feira Central. É importante a gente ressaltar que aí, em frente à Feira Central, está em obras, né? Isso mesmo, Ana Cristina. Então, o pessoal que vier visitar aqui a Feira do Peixe, né, e vier visitar a Feira Central outros dias, mas principalmente na Feira do Peixe, porque provavelmente vai ter aí um fluxo de pessoas enorme, os motoristas devem ficar atentos com essas obras, viu, Ana? São obras de melhorias, ela causa um pouquinho de transtorno agora nesse princípio, mas é para acomodar melhor aí os visitantes, os turistas que queiram vir aqui à Feira Central, que já tem um público já considerável, né, já está virando um local aí tradicional aqui de Três Lagoas para o Três Lagoense e também para o turista. Além disso, Ana Cristina, é importante ressaltar que tem outras obras aqui acontecendo nessa região. Na Rosário Congro, por exemplo, ali com a Filinto Miller, no cruzamento, existem obras que estão sendo realizadas, está sendo feita a construção de uma rotatória, portanto, o pessoal deve ficar atento. Uma das vias está interditada e uma delas, a via sentido centro está interditada e a via sentido bairro, ela está em duas mãos, então a diretoria, o departamento de trânsito aqui de Três Lagoas, reforça a atenção total dos motoristas, porque a gente sabe que essa região aqui compreende um fluxo grande de veículos, portanto, os motoristas devem ficar ainda mais atentos devido a essas obras. E aqui na Feira Central, como a gente já falou, só reforçando, existe essa obra aqui no entorno que pretende fazer melhorias aqui no estacionamento da Feira Central para acomodar melhor aqui os visitantes. Portanto, o pessoal também deve ficar atento com a sinalização na hora de estacionar seus veículos e poder fazer suas comprinhas ali, né, Ana Cristina? E passar essa Sexta-feira Santa aí com peixe gostoso, que é tão tradicional aqui para a nossa região, principalmente que a gente é banhado aí por vários rios, né, Ana? Então tem muitos pescadores aqui, o pessoal também precisa vender, e o consumidor quer consumir esses peixes, vai ter esse local aqui exclusivo na Feira Central para poder adquirir esses peixes e degustar aí na Sexta-feira. Eu volto com você. Tá certo, Flávio. Muito obrigada pela tua participação. Tá aí, gente. Então, você que é pescador, você que tem peixe para venda, né, você ainda pode fazer a sua inscrição até amanhã. A Feira do Peixe acontece quinta-feira na Feira Central e amanhã tem feira normal, viu, gente? Amanhã tem feira lá na Feira Central agora à noite, né, porque amanhã é quarta-feira, Feira Noturna. Na quinta de manhã tem a Feira do Peixe e vai ter outros produtos sendo comercializados ali também, junto com a Feira do Peixe. Não é só o peixe, não. As demais pessoas que tiverem produtos vão estar comercializando seus produtos ali normalmente. E no sábado teremos também a tradicional Feira de Sábado. Seis horas e cinquenta minutos agora? Seis e cinquenta? Gente, olha só, a partir de agora, não existe mais limite de pessoas em eventos, viu? Pelo menos não limitado aí pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Isso porque a Prefeitura de Três Lagoas, ela revogou os decretos que limitavam a capacidade máxima de pessoas em eventos, como shows, em bufês também, entre outros. A partir de agora, não existe mais essa limitação de público nesses locais de eventos. Apenas, gente, aquele limite estabelecido no Alvará do Corpo de Bombeiros. A definição foi dada após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Segundo a presidente do órgão, anteriormente, para shows, conforme decreto municipal, a capacidade máxima era de até cinco mil pessoas. Eventos em bufês tinham capacidade para oitenta por cento do local. Na verdade, o comitê, juntamente com os técnicos da Secretaria de Saúde, monitoram a ocorrência de casos, óbitos, internações e foi observado que nesses últimos dias nós estamos com um número muito pequeno de casos acontecendo, além de não termos óbitos. Enfim, estamos com uma situação favorável, onde nós temos uma cobertura de vacina com duas doses, cerca de noventa por cento, que também é muito bom. Então, todo esse controle que ocorreu por meio da vacinação fez com que tomássemos a medida neste momento. Angelina Zucchi ainda disse que, apesar do fim dessas restrições, é importante que os moradores continuem mantendo todos os cuidados, como o uso de álcool em gel e máscara em caso de sintomas gripais. Mas quero lembrar que a pandemia ainda não acabou. Nós estamos com dados controlados e alguns cuidados ainda são necessários. As recomendações são as seguintes. As pessoas que ainda não completaram o seu cartão de vacina com a vacina da Covid, que procurem completar o seu esquema vacinal. Deverão estar usando máscara, ou seja, continua recomendado, não obrigatório, para idosos, para pessoas que tenham doenças, como hipertensão, diabetes, outras doenças graves, que requeram um controle. Então, esse momento, essa responsabilidade é de cada um de nós. De acordo com a presidente, o papel do comitê gestor agora é monitorar os casos de infecção ou mortes de Covid-19. Caso os números se elevem, outras restrições podem ser implementadas. O comitê fica à disposição da Secretaria de Saúde. Se tiver qualquer mudança no perfil epidemiológico da doença, a própria Secretaria de Saúde convoca novamente as reuniões do comitê. Está aí, então, né, gente? A partir de agora não existe mais limite de pessoas aí em eventos, a não ser aquele limite estabelecido no alvará do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros que define, por meio do alvará, a quantidade de pessoas que devem terem determinado evento e esse prevalece. Agora, por parte do comitê, não tem mais essa limitação. Os decretos foram revogados. Seis horas e cinquenta e três minutos? Seis e cinquenta e três? Gente, já já a gente vai trazer informações a respeito de mais um acidente de trânsito aí na BR-262. Já já todos os detalhes. Nós vamos a um rápido intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Todo trabalhador, ele almeja, né? Ter o pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então, há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br.incra. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Agora são seis horas e cinquenta e seis minutos. Seis e cinquenta e seis. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer o pessoal que está interagindo com a gente, mandando um recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. A Martinha lá do bairro Jupiá, muito obrigada pela sintonia. O Ribamar também. Muito obrigada, viu, Ribamar, pela audiência. O Fernando do Centro da Cidade. Uma ótima terça-feira para você também, Fernando. A Dalbertina Costa, muito obrigada pela audiência. Está em Itapura, na sintonia. Eva Nira, Eva Cristina. Na verdade, a Eva lá da instância. Cristina, muito obrigada pela sintonia. Margarete Lopes também já mandou recadinho para a gente. Margarete, bom dia. Muito obrigada pela sua participação. Está sempre sintonizada conosco. Pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Já recebemos também um bom dia da Dina Souza. A Sônia Mariano desejando um dia abençoado para a gente. Bom dia, obrigada. Viu, Sônia? Igualmente. O Silreis Alexandre na sintonia. Né, Silreis? Vai Corinthians, né, Silreis? Não, vai São Paulo, né? Vai Corinthians. Obrigada pela audiência. A Selma Carneiro também está aqui comigo. O Rodrigo Ferreira está lá em Brasilândia acompanhando o nosso jornal. Também está aqui comigo o Marcos Uchoa. O Adilson Pereira da Silva falando desse acidente, né, Adilson, que aconteceu aí na BR-262. A Maria Aparecida também na audiência. O Domingos Andrade, a Rose Moreira, o Leandro Lopes também está aqui comigo. O Jurandir dos Santos, terçô, né, Jurandir? Obrigada pela audiência. A Rosilene José, o Wilton Garcia, professor Peru, né? Obrigada pela audiência. O Leandro Marques, a Sueli Saraiva também está na audiência. Já mandou ricadinho. A Lucilene Bueno também está aqui comigo. Enfim, a todos vocês que estão interagindo. Wesley Cruz, o Ed Wilson, muito obrigada pela audiência. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito. Gente, nós estamos no mês da campanha do Abril Verde, que visa reduzir os acidentes de trabalho. Em Três Lagoas, a maioria das vítimas é trabalhador da construção civil. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. O quarto mês do ano é dedicado à campanha de conscientização à prevenção de acidentes de trabalho, com o Abril Verde. É que todos os dias, dezenas de trabalhadores sofrem algum tipo de acidente. E por isso que a campanha foi instituída, como explica a coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde do Trabalhador de Três Lagoas, Neide Yuki. O mês de abril é o mês que nós trabalhamos a promoção e a prevenção dos acidentes de trabalho no município. Essa data, 28 de abril, ela foi instituída por conta de um acidente que ocorreu nos Estados Unidos, onde 78 trabalhadores morreram numa explosão de mina. Então, foi um dos maiores acidentes no mundo. Segundo o departamento, a maior parte dos acidentes de trabalho envolve trabalhadores do setor da construção civil. Pedreiros, serventes de pedreiros, soldadores, motoristas e mecânicos são a maioria. 85% das vítimas são os homens, cuja faixa etária é da população economicamente ativa. Os membros mais acometidos são mão, cabeça, pernas, olhos e pés. O nosso município de Três Lagoas, a maior parte dos acidentes realmente é na construção civil. Então, é por falta de EPI, às vezes é um descuido, né? Então, isso eles têm que tomar enquanto saiu de casa, você já tem que tomar o cuidado, né? Porque você pode ir de bicicleta, de moto, acontece acidente de trajeto, ou então você não está usando a EPI, ou não está usando um capacete, então, às vezes acontece de cair alguma coisa na sua cabeça, né? As mãos também são muito atingidas, por falta, talvez, de uso de uma luva. Então, isso tudo, as empresas, as indústrias trabalham nessa parte do treinamento do mês de abril. O Departamento de Vigilância e Saúde do Trabalhador tem a tarefa de receber as notificações, denúncias e investigar também os casos de acidentes de trabalho que ocorrem aqui em Três Lagoas. Mas desde 2020, com o início da pandemia da Covid-19, esse departamento também tem trabalhado mais ainda, principalmente nas investigações dos casos de contaminação de Covid dentro de estabelecimentos públicos ou particulares. E então, foi verificado que somente no ano de 2020, 1.787 trabalhadores foram afastados dos seus postos por conta da contaminação da Covid dentro do ambiente de trabalho. Nós recebíamos denúncias também, mas em parceria com a Vigilância Epidemiológica, que notifica todos os casos de Covid, nós selecionávamos também os trabalhadores, a faixa etária da produtiva, e onde a gente ia fazer a investigação desses casos. Levantamento feito pelo Departamento de Vigilância mostra que em 2019 foram 258 casos de acidente de trabalho e 220 no ano seguinte. Mas em 2021, o setor adotou um novo protocolo e outros acidentes passaram a ser contabilizados. Foram 510 no ano passado e 95 entre janeiro e março deste ano. Em 2020, nós notificávamos só os casos de acidente de trabalho grave. A partir, eu não consigo me lembrar realmente o mês, nós começamos a notificar todos os casos de acidente de trabalho. típico de trajeto, o acidente leve, não só que gera incapacidade ou afastamento. Então, todos os acidentes de trabalho que ocorrem no nosso município, a gente notifica agora. Por isso que deu esse aumento grande no número das notificações. Em casos em que a empresa não fornece o equipamento de proteção individual ao trabalhador, é possível denunciar diretamente no Departamento de Vigilância em Saúde. O setor é responsável por investigar a denúncia e notificar as autoridades, se necessário. Agora são sete horas e três minutos, sete e três. Vamos ao vivo com o Flávio Veras? Gente, já já, então, Flávio Veras, daqui a pouquinho o Flávio chega com informações para a gente sobre o funcionamento do comércio e das repartições públicas, viu, gente? Porque sexta é feriado, vamos saber como que vai funcionar aqui em Três da Agosto. Vamos ao vivo, então, com o Alfredo Neto? Às sete horas e três minutos, sete e três, o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, a UPA foi o palco. Ontem, policiais militares foram chamados para comparecer no período da tarde, aonde um rapaz de 27 anos deu entrada na UPA com um ferimento no abdômen, uma perfuração. Desconfiados no que tratava-se, chamaram a polícia militar para ver o que estava acontecendo. O rapaz contou aos policiais militares que ele teria sofrido uma queda de morte, um acidente de trânsito durante a manhã e teria ido para a casa dele. Ele que apresentava algumas escoriações e essa perfuração no abdômen. Segundo ele, a mãe dele teria aconselhado que ele voltasse, fosse até a UPA, para passar por atendimento médico, porque ele poderia contrair uma infecção ou algo mais grave. Então, ele resolveu procurar a UPA, mas que não teria sido vítima de nenhum crime, nenhuma violência, nenhum esfaqueamento ou algo desse jeito. Mesmo assim, a polícia militar para se preservar foi até a delegacia, a terceira DP, e registrou o boletim de ocorrência de atendimento, o BA, para poder se resguardar aí que foi até a UPA, conversou com esse rapaz e que ele teria dito com as palavras dele que não teria sofrido nenhum tipo de lesão causada por agressão física. O caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil de todo moto para tentar anunciar o que houve. Se, de fato, foi uma queda de moto, de bicicleta, como foi essa queda, ou se houve algum tipo de agressão e a vítima tentou resguardar a identidade do agressor. E ainda tivemos, Ana, a prisão de um motorista que estava embriagado na Avenida Ranulf Marques Leal, ele que estaria dirigindo um veículo Volkswagen Fox e teria sido visto por policiais fazendo aí zigue-zague. Durante a abordagem, ele desacatou os policiais, não quis parar, desrespeitou as ordens dos policiais, mas não conseguiu ir muito longe. Os policiais pararam ele nas proximidades do Crisco, aonde ele foi revistado e recebeu a voz de prisão por conta da embriaguez após o bafômetro acusar 0,63 miligramas de litro de álcool por ar expelido do pulmão. Na DEPAC, ele vai ser colocado aí à disposição da justiça e, é claro, vai ser arbitrado uma fiança para ele superior a um salário mínimo. Ana, essas são as principais ocorrências que tivemos nas últimas 24 horas. Graças a Deus, com essa chuvinha que tivemos de ontem para hoje, o movimento no setor policial foi mais tranquilo e, assim, esperamos que ele seja durante a semana toda. Uma ótima manhã para você, para o Antônio Luiz e para todos. Ana. Pois é, Alfredo, a gente recebeu uma informação agora de um acidente que aconteceu agora há pouco, de madrugada, na BR-262. Vamos dar uma apurada e, ainda no RCN Notícias de hoje, vamos ver se a gente consegue atualizar os dados e trazer as informações aqui. Combinado? Opa, combinado, Ana. Vou dar uma levantada. Qualquer coisa, já volto aqui no RCN Notícias com mais informações desse acidente. Tá certo. Combinado, Alfredo. Já, já, então, vamos tentar trazer informações desse acidente de trânsito registrado agora pela manhã na BR-262. Sete horas e seis minutos? Sete, seis. Vamos ao vivo agora com o Flávio Veras? Ainda não. Já, já, o Flávio. Então, daqui a pouquinho, o Flávio Veras com informações para a gente a respeito do funcionamento das repartições públicas aqui em Três Lagos, porque agora o Antônio Luiz tem um recadinho bacana para quem pretende reformar e construir. Qual o recadinho, Antônio Luiz? Olha, Ana, quando a gente vai construir, quando a gente vai reformar, a gente precisa de um parceiro. E esse parceiro é a estoque materiais de construção, que para estoque é o seguinte, construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar e é estar ao lado em todos os momentos. É justamente esse é o lema da estoque, onde você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, na Capitão Linto Mancini, 3.565. O telefone é o 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? Sete horas e sete minutos agora, sete e sete. Gente, e o curso de Medicina do Campus de Três Lagoas da Universidade Federal, da UFMS, foi avaliado pelo Ministério da Educação, o MEC, e recebeu nota máxima. A avaliação faz parte do processo de reconhecimento do curso de graduação, que completa oito anos em 2022. O processo é longo e acontece de forma gradual. Desde o surgimento do curso de Medicina no campus da UFMS de Três Lagoas, as avaliações têm sido realizadas para garantir a qualidade do ensino. A avaliação para o reconhecimento foi o último parecer externo necessário para a consolidação do curso. Na visita realizada na semana passada pela equipe do MEC, foram analisadas a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura, como explica o diretor do campus de Três Lagoas, Osmar Jesus Macedo. Esse é um resultado de um trabalho, né, Ana? A gente vem com esse curso aí desde 2014, né, que a gente vem trabalhando a construção da estrutura física aqui da universidade, a contratação dos servidores nesse período todo, e o trabalho que foi desenvolvido junto com os alunos. E agora a gente está colhendo o fruto de todo esse percurso que a gente caminhou aí desde 2014. O curso de medicina da UFMS recebeu cinco, nota máxima do Ministério da Educação. A princípio, a primeira importância é o reconhecimento do curso, né? O curso, para ser reconhecido, ele tinha que tirar nota acima de três, e para não receber a comissão do MEC em acompanhamento, tem que ser acima de quatro. Se você tira abaixo de quatro, a gente ia entrar numa análise especial do MEC. E se tira abaixo de três, então, não teria o reconhecimento do curso. Isso, para nós, foi fundamental. Os alunos da primeira turma prestaram o ENAD e tiraram cinco, né, na prova, na avaliação feita com os alunos, e agora veio a comissão para analisar a estrutura do curso, como ele funciona, onde ele funciona, todos os procedimentos didáticos que são adotados, todos os procedimentos administrativos que são tomados, o quantitativo de servidores, a estrutura física, o local onde os alunos fazem estágio, então, tudo isso foi avaliado em dois dias que a comissão esteve aqui, para vocês terem uma ideia, e o arquivo, com toda a documentação exigida para análise, deu quase dois teras, né, de documentos. E eles analisaram toda essa documentação, eles entrevistaram as pessoas, eles foram nos locais, nos postos de saúde, no UPA, no hospital, entrevistaram as pessoas que recebem os alunos, entrevistaram os alunos, entrevistaram os professores, toda a comunidade, para poder preencher um relatório que eles precisam preencher, e, nesse relatório, eles só podem colocar, se constataram ou não, aquele item que faz parte do conjunto do relatório. E, ao final do processo, verifica-se que a gente está com as condições para tirar nota 5, tiramos 5, e, de agora em diante, a gente vai dar prosseguimento, então, no processo de reconhecimento, que deve sair logo em breve, a gente está aguardando que, agora, após essa visita, o reconhecimento oficial saia. Por enquanto, o curso está funcionando com reconhecimento provisório. Apesar das dificuldades encontradas, principalmente no início do curso, e diante da falta de estrutura, como de prédio próprio na UFMS, e sem hospital universitário, os alunos tiraram de letra, e o curso conseguiu nota máxima. Nesse processo todo de implantação do curso, as responsabilidades foram divididas entre a universidade, o município e o governo do estado. E as autoridades que administram esses diferentes órgãos vão mudando no meio do caminho, porque são cargos eletivos, passa o processo de eleição, vai trocando, então, sempre quando troca um governo, ele quer se interar dos processos, como que estão, para depois dar a retomada, enfim. Mas a gente conseguiu, e essa nota traz uma segurança também para a comunidade, de que os médicos que estão sendo formados aqui estão sendo formados com qualidade. Que os profissionais que vão atuar na sociedade são profissionais que estão saindo bem preparados aqui da UFMS. Isso, para nós, também é muito importante, e é importante para a comunidade saber que nós temos um curso de alta qualidade aqui na nossa região. E essa nota também vai representar para nós assim, bom, isso vai se tornar notícia a nível do Brasil. Então, Três Lagoas, a universidade aqui de Três Lagoas vai ser vista com um olhar diferente, não só para o curso de medicina, porque se você tem na universidade um curso de medicina com nota máxima, significa que essa universidade, ela está preocupada com o ensino, e isso valoriza também os demais cursos que nós temos aqui. Isso valoriza o município, divulga a cidade, divulga a nossa região, e com isso a gente vai conseguir atrair alunos, bons alunos, de outras regiões, inclusive para os demais cursos que a gente oferece aqui, tanto de enfermagem, quanto os cursos de licenciatura, e os demais cursos de bacharelato que a gente tem aqui no campus. Ao todo, 72 alunos já se formaram no curso de medicina do campus da UFMS de Três Lagoas, e neste ano vai acontecer a formatura da quarta turma. O curso de medicina iniciou em Três Lagoas em 2014. Nesse meio do ano, a gente deve ter mais uma turma de 40 alunos para se formar, então são profissionais que já prestaram concurso na região, que estão trabalhando nos municípios, são alunos que já passaram em residência médica, então nós temos várias histórias de sucesso com esses acadêmicos que são egressos nossos. Eles estão atuando hoje em Três Lagoas, trabalham aqui, ou a maioria que se formou foi embora? Aqui nós temos médicos trabalhando aqui em Três Lagoas. Inclusive, uma das médicas que recebeu a comissão num dos postos de saúde aqui, ela é egressa do curso, e ela recebeu a comissão para explicar como é que funciona todo o trabalho lá no posto de saúde. Matheus Augusto é aluno do quarto ano do curso de medicina, e para ele, essa nota máxima é um importante reconhecimento. É uma notícia que chega em ótima hora, mas não é muito surpreendente. A gente atesta a qualidade do curso há bastante tempo. O curso tem oito anos, mas se desenvolveu muito aqui na cidade, tanto em quesito de infraestrutura, o nosso corpo docente, e cada vez mais a gente consegue formar melhores médicos aqui na faculdade. Matheus Augusto é morador de Andradina, no estado de São Paulo. Assim como ele, outros alunos também são do estado de São Paulo. Tem alunos também de outros estados, bem como o de Três Lagoas. Matheus conta que no começo não tinha intenção em cursar medicina. Teve uma época que eu não queria muito fazer medicina, até pela concorrência, né? Eu pensava em fazer algo assim que eu conseguisse entrar mais fácil, mas depois eu segui firme nesse plano de fazer medicina e acabei cursando, passando na faculdade. Já sabe qual a especialidade que você pretende atuar após formar? Eu não tenho muita noção por enquanto, mas por enquanto é oftalmologia que eu penso. O futuro médico ressalta que a medicina é uma profissão importantíssima. É uma área muito importante, a gente lida com vidas, eu acho que isso é importantíssimo. E aqueles que pretendem fazer medicina, né, devem seguir esse curso aí, que é uma profissão bem gratificante. Que maravilha, né, gente? Tá aí, então, curso de medicina da UFMS, campus aqui de Três Lagoas, recebeu nota máxima do MEC, agora foi reconhecido, isso é muito bom. Sete horas e dezesseis minutos agora, sete e dezesseis, vamos ao vivo com o Flávio Veras? O Flávio chega agora com informações pra gente a respeito do funcionamento das repartições públicas. Afinal de contas, sexta-feira é feriado, Flávio Veras, e como fica o funcionamento do comércio, das repartições públicas aqui em Três Lagoas? Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente, Ana Cristina. As autarquias municipais, secretarias, elas não trabalharão na quinta-feira, porque o prefeito Ângelo Guerreiro emitiu um decreto pra ponto facultativo na quinta-feira. Portanto, os interessados, a população que precisar desses serviços devem comparecer a essas autarquias, secretarias municipais, até amanhã, viu, Ana Cristina? O serviço volta apenas na segunda-feira, o pessoal vai ter essa folguinha aí na quinta, sexta, sábado e domingo. Já em relação ao comércio, não, agora, não, primeiro vamos falar de um serviço também muito importante, que são os postos de saúde, viu, Ana Cristina? Eles também não funcionarão na quinta-feira, apenas a UPA. Então, serviços de atendimento necessário mesmo, serviços clínicos não serão feitos nos postos de saúde, apenas a UPA irá funcionar, assim como outros prontos-socorros da cidade, como o Hospital Auxiliadora. Em relação ao comércio, ele vai funcionar normalmente agora, nesta quinta-feira. caso o comerciante queira abrir na sexta-feira, ele deve pedir uma autorização aí para o sim de varejo, e lembrando também esse comerciante, que caso ele resolva abrir, o funcionário deve ganhar hora extra dobrada, viu, Ana Cristina? Os supermercados vão funcionar normalmente, assim como as farmácias, os chamados serviços essenciais, né, Ana Cristina? Eles vão funcionar normalmente durante esse feriadão. Portanto, só reforçando aí essa informação, devido a um decreto do prefeito Ângelo Guerreiro, esta quinta-feira, as autarquias, secretarias municipais, terão ponto facultativo. Portanto, não funcionarão. O último dia é quarta-feira, eles só retornam na segunda-feira. Eu volto com você, Ana Cristina. Muito obrigada, Flávio, pela sua participação. Estou recebendo a informação aqui do tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, né, falando sobre o acidente que aconteceu agora pela manhã na BR-262. Infelizmente, né, mais um acidente de trânsito registrado na BR-262. O Cândido está informando que foi para frente do Mutum, nessa região, inclusive o Corpo de Bombeiros de Santa Rita de Ribas do Rio Pardo, que está atendendo esta ocorrência. Mas a gente vai ver se consegue mais informações para a gente trazer aqui no RCN Notícias, né? Lamentável quantos acidentes têm acontecido na BR-262 nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande. Sete horas e dezenove minutos agora? Sete e dezenove? Vamos a mais um intervalinho? E já já a gente volta para conversar ao vivo com a Vera Helena, que deixou aí, né, o cargo de secretária de assistência social, vai disputar uma vaga na Câmara Federal nesse ano. Já já a gente vai falar sobre esse assunto. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Todo trabalhador, ele almeja, né? Ter um pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal. Pátria amada Brasil. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vem à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Suri TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para a sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço. Comigo, numa casa é sua, o nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. TVCHD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVCHD, é você na TV. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. 7 horas e 24 minutos agora, 7h24 de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Já, já, gente, nós vamos trazer mais informações aí a respeito desse acidente na BR-262, porque agora a gente vai conversando com a Vera Helena. A Vera Helena, que era secretária de Assistência Social, deixou o cargo na semana retrasada, agora é diretora da Secretaria de Assistência Social. E a gente vai saber com a Vera agora o porquê dessa decisão em deixar o cargo de secretária. Ela que está acompanhada com a Mel Nunes, que é diretora também na Secretaria. E já, já, a gente vai falar também sobre cursos que a Secretaria tem oferecido. Primeiro, Vera, eu quero agradecer pela presença. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que aqui trabalham na rádio, a todos os ouvintes, a todos que estão agora nos ouvindo e assistindo. Nós é que agradecemos, né? Bom, Vera, por que dessa decisão em deixar a Secretaria o cargo de secretária? Na Secretaria você permanece como diretor. O porquê da decisão em pedir a exoneração do cargo de secretária de Assistência Social? Isso, Ana. Como você mesmo falou, né? Desde 2017, o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, ele me deu, né? Ele confiou em mim, né? A responsabilidade de gerir uma pasta tão importante, que é a Secretaria de Assistência Social. É uma secretaria, assim, que já fazia um excelente trabalho, né? Um trabalho muito importante aqui na nossa cidade. Mas que aí nós tentamos, desde 2017, desde que eu entrei ali, estive à frente da Secretaria, né? Como secretária de Assistência Social, foi sempre... Desde o início, Ana, eu fui com essa intenção, né? E com esse propósito. Primeiro, de gratidão ao nosso prefeito, à nossa primeira-dama, Lady Daiane, deles terem me confiado uma importante missão dessa. Segundo, de também eu ter feito um compromisso, né? Com Deus, de realmente dar o meu melhor, de me dedicar, sabe? De realmente fazer a diferença, de olhar para as pessoas, para você, para todos, assim. Em especial, porque a gente, hoje em dia, a gente, às vezes, fica muito, né? Só na questão de ações maiores e a gente acaba não olhando, né? O quem está próximo de nós, o próximo, as pessoas. E isso foi sempre a minha atuação, minha intenção, o meu trabalho. Foi, desde o início, de muita dedicação, de muita responsabilidade, de muito comprometimento, de muito, assim, esforço, né? De luta, de estar ali todos os dias. Eu sempre, tudo o que eu pude, né? E sempre, a todo momento, estar presente das ações, de potencializar ainda mais, pegar o que já existia desse trabalho tão bonito, né? Tão importante na nossa cidade, da Secretaria de Assistência Social, e potencializar ainda mais, melhorar esse serviço, melhorar as ações e dar também visibilidade para o que era feito e ainda aumentar, melhorar. E nós fizemos várias ações nesse sentido, que foi de, realmente, nós tivemos, hoje nós temos três serviços novos dentro da Secretaria de Assistência Social, que foi a Família Acolhedora, foi o CRAM, né? O Serviço da Mulher Vítima de Violência, e também a CIL, Central do Intérprete em Libras. Fora isso, nós tivemos o Festival de Bandas, que foi uma grande inovação aqui na nossa cidade, com a Alvorada Festiva. O Natal Solidário, o Agosto Lilás, as ações contra o abuso infantil, as pessoas em situação de rua, os idosos, enfim, nós fizemos aí grandes eventos, grandes ações aí nesse sentido. Tivemos, agora nós estamos passando tudo isso, graça, porque nós temos muito apoio e respaldo do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, e isso é importante a gente frisar, e eu sempre gosto de estar destacando isso, porque muitos outros municípios que eu, quando encontro as gestoras lá em Campo Grande, que uma vez por mês tem a reunião de todas as secretárias do Estado, 79 municípios, e eu vejo muitas, a maioria, a grande maioria, a realidade é completamente diferente, né? Do prefeito, às vezes, ficar só olhando para obras, só olhando para outras áreas, esquecendo do ser humano, da questão social, e nós sabemos que nosso prefeito aqui, ele tem um olhar no geral, no macro. Então, ele faz muitas obras, porque a gente vê essa grande revolução na cidade, né? Até eu estava agora ali participando de uma entrega da Nona Praça, lá no bairro do Vila Verde, para toda aquela região, coisa mais linda, né? Com equipamento de ginástica, né? Toda a academia de ginástica ali a céu aberto, e tudo bem arrumado, bem organizado. Então, ele faz também essas obras, ele investe também no turismo, ele investe no esporte, ele investe na saúde, na educação, e também na assistência social, porque ele sabe que é o pilar de tudo, né? A família, da estrutura familiar, de realmente dos vínculos familiares, desde o bebê ao idoso. Então, nós precisamos também cuidar, e principalmente cuidar de nós mesmos. Teve até essa pandemia que veio mostrar isso, né? Veio mostrar o tão frágil que nós somos, tão passageiro também que nós somos. Nós estamos aqui de passagem, todos nós, né? E a gente tem que realmente dar o nosso melhor. Se nós estamos em qualquer local de trabalho, na vida e na família, tem um porquê, tem uma missão. Então, assim, desse olhar mais humano, de se olhar e se cuidar mais. E foi com essa intenção, foi nesse sentido, que todos os dias, cinco anos e três meses, eu o tempo todo trabalhando ali, com uma equipe fantástica, porque os servidores, né? Tanto da Prefeitura, quanto da Secretaria de Assistência Social ali, são grandes, foram e são grandes parceiros. E aí, até foi uma dor pra mim, né? De, assim, foi até quase que um parto, deu estar, né, Mel? De estar saindo, né? Como Secretária de Assistência Social. Lógico que eu continuo como diretora. Mas, assim, pra mim foi romper isso, né? Todo esse trabalho feito agora com as oficinas, com esse monte de cursos, né? Que nós estamos fazendo de cabeleireiro, de corte de cabelo, de manicure, pedicure, sobrancelha, barbearia. Depois, a partir de agosto, vai ter de culinária. As reformas que estão sendo feitas na Secretaria de Assistência Social, tanto ali do nosso prédio, do CRAS, do CREAS, dos acolhimentos das crianças. Então, assim, está sendo uma grande revolução. São só coisas, ações positivas, boas, melhorias, sabe? Avanços mesmo. Então, pra mim, né? Estar saindo, como gestora, como Secretária de Assistência Social, realmente doeu e dói muito, porque tem um grande, um amor muito grande. E por que você aceitou, então, em deixar tudo isso pra... Foi um convite, né? Que me pegou de surpresa, confesso. Que não estava planejado, nem estava com esse objetivo, com esse foco. Mas eu sou uma soldada do partido. E nosso partido, o PSDB, daqui de Três Lagoas, me convidou pra eu estar pré-candidata, né? Aí, se tudo, ainda dependemos das convenções e todo esse trâmite aí legal, mas eu como pré-candidata deputada estadual por Três Lagoas. Mas é estadual ou federal? Estadual. Estadual? É. Pré-candidata federal, né? Nós temos aqui de Três Lagoas nosso presidente da Câmara, doutor Cassiano Maia, que é até aniversariante de hoje. E também nós vamos aí... Isso tudo é com o objetivo do quê? Porque o que eu vejo, Ana? E é importante mesmo, né? Isso foi um chamado, uma conversa muito sincera, muito boa com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro. E nós somos um grupo, né? Um grupo que realmente... Do prefeito Ângelo Guerreiro, todos nós. E nós estamos aqui fazendo a diferença. A gente vê aí, todos os dias, o avanço que Três Lagoas está... Três Lagoas está um canteiro de obras, não é só obras, né? Como eu disse. Também na questão pessoal, na questão social, na questão econômica, de vários setores. Então, assim, a gente anda pela cidade, é até difícil, né? Porque você tem que até desviar daqui e dali, porque tudo quanto é bairro, tudo quanto é lugar, tem obra, tem avanço. E nós também ali na assistência, na saúde, na educação, em tudo, né? No esporte e no meio ambiente, administração, todo mundo, assim, trabalhando muito. A gente trabalha muito. É um grupo realmente de pessoas de bem, que querem realmente o bem da nossa cidade e que está dando muito certo. Que nós, o grupo que eu falo do prefeito Ângelo Guerreiro, liderado por ele, é um grupo que hoje tem muita credibilidade, muito planejamento, muita seriedade também. Não é a questão da politicagem, é a política real, sincera, de resultado, né? De prosperidade, de responsabilidade. E aí, com isso, nós vimos que realmente nós precisamos... Três Lagos é a terceira maior cidade do Estado, do nosso Estado aqui do Mato Grosso do Sul. E é um absurdo até a gente não ter um representante, nenhum, Ana. Nós tivemos agora... Só tínhamos o nosso deputado Eduardo Rocha, que agora está como secretário de governo, não deve sair candidato, né? A pré-candidato aí, a deputada estadual mais, concorrer e nisso nós vamos... Nossa cidade vai ficar sem nenhum representante. E não pode, porque nós sabemos que nós precisamos realmente ter uma voz lá dentro da Assembleia Legislativa para levar isso. E alguém daqui que saiba a nossa realidade, que conheça o dia a dia, sabe? Com responsabilidade, com seriedade, realmente estar lá todos os dias, toda semana, falando, lembrando de Três Lagoas, falando o que realmente é necessário, né? Dos recursos, tentando viabilizar para cá, puxar para cá realmente a sardinha, vamos dizer nesse termo aí, realmente puxando investimentos, recursos, obras aqui para a nossa cidade. Isso é importante no meio político, precisa ter, né? Com propostas aí de projetos, estar junto, fazendo essa articulação com o governo do Estado, com o deputado federal, com os senadores, né? Até presidente. Então, isso tudo é importante. Você vê o tanto que o nosso prefeito conseguiu de recursos, né? Mas mérito graças a ele, a essa equipe. Mas se não fosse, nós não temos, né? E também com o apoio do governo do Estado, mas se não, fica difícil para um prefeito ele viabilizar, ele realmente administrar sem esse apoio. Então, é importante, sim. Eu vejo que Três Lagoas nós temos, o potencial. Olha o patamar, olha o desenvolvimento que nós vivemos hoje aqui, econômico, social e de industrialização e de tudo isso que está acontecendo, com esse potencial, com o potencial também eleitoral, né? Com o número de eleitores que nós temos aqui e a gente acaba toda eleição, outros municípios, é lá, é Corumbá, é Dourados, é Campo Grande, tem dois, três deputados e nós, Três Lagoas, não. Então, por que isso? Então, é a hora da gente parar, refletir e ser bairrista mesmo, sabe? De nos defendermos aqui, de votar em candidatos realmente da nossa cidade, porque é quem anda aqui, que vai defender, que conhece a realidade, que está aqui no dia a dia, que tem família aqui, é que realmente vai nos defender e, com isso, trazer investimento e melhorar ainda mais. Então, é nesse sentido, realmente, que aí eu me coloco muita humildade, mas também eu me sinto, assim, preparada, sabe? Realmente, por conta desse apoio do nosso prefeito, nossa primeira-dama, desse grupo todo. Pois é, Vera, eu ia te questionar, porque você já foi vereadora, né? Dois, três mandatos. Três mandatos e meio. Três mandatos e meio. Como vereadora, né? Já tem uma bagagem no legislativo municipal e aí seria o legislativo estadual que, basicamente, a mesma situação, só muda a esfera, né? Isso. É o deputado e até, às vezes, a gente acha, assim, né? Que o deputado é muito distante, né? É muito longe. Não. É o nosso representante, é a mesma situação como se fossem os nossos vereadores, né? Mas a nível estadual, representando e trazendo, lutando lá pelo nosso município, também pela região. Então, nós estamos aí nesse projeto, realmente, político e de seriedade, de responsabilidade. Eu sei, e você sabe, nós sabemos, e quem já foi aí candato, teve parente, né? Candato, pré-candato, é muito difícil porque é uma exposição, né? Muita renúncia da família. Então, assim, é uma luta muito grande, mas com muita humildade, mas também com muita confiança, com muita seriedade, com muito compromisso. Eu, hoje, eu me sinto, assim, realmente preparada porque cinco anos e três meses no executivo, teve do legislativo, agora o executivo, Então, assim, realmente eu vejo o caminho, né? O que que a gente, o que que devo fazer, realmente, de lutar, tem esse apoio, esse suporte, né? De todo esse grupo. Então, outra questão, Vera, a questão feminina, representatividade feminina. Hoje, na Assembleia, salvo engano, acho que tem uma deputada só na Assembleia Legislativa, né? É uma outra questão também para ser analisada, a participação das mulheres na política, né? Muito importante, Ana, porque nós vemos aí, e aqui em Tralagoa, a gente presencia isso todos os dias, né? Você está aqui na comunicação, várias mulheres aqui da comunicação, na sociedade, no dia a dia, nós temos aí empresas no poder público, privado, judiciário, as associações, entidades, conselhos, enfim, no comércio, nos bancos, em tudo, em tudo, tudo. Nós temos aí mulheres, as mulheres trabalhando, mulheres guerreiras, mulheres de luta, de garra, que a gente sabe que não é fácil, porque aí tem filho, tem casa, uma série de fatores aí, uma somatória de papéis e de funções aí, que é muito, acaba sendo até desgastante, ao mesmo tempo, a gente tem que estar ainda bonita, bem arrumada, bem humorada, ainda tem todo esse sacrifício, mas assim, nós precisamos também, nós temos essas mulheres que fazem a diferença, aqui em Tralagoa, nós temos assim, mulheres fantásticas, que todo dia, que nos representam, que são fortes, que fazem a diferença, que lutam, batalham, mas na política, nós temos vereadoras aqui em Tralagoa, as nossas vereadoras são muito parceiras, são mulheres realmente que estão fazendo a diferença, as vereadoras, aqui da nossa cidade, então nós temos que enaltecer, prestigiar e valorizar as nossas vereadoras, nossos vereadores também, os que são realmente, que querem o bem da nossa cidade, que querem ajudar, progredir, mas nós temos poucas, a nível nacional, estadual, municipal, poucas ainda, representatividade das mulheres, nós temos aí, em torno de 50, 52%, de mulheres no país todo, mas de mulheres na política, só 13%, então é muito pouco, e é onde que se fazem as leis, é onde realmente são decididos, tem as decisões, do nosso dia a dia, da nossa vida, que vai impactar a nossa vida, o nosso cotidiano, todo dia, então é importante que as mulheres também participem, mas também não dizer assim, que é aquela questão, só a mulher, que é boa, só o homem, não, não é questão, não estou falando isso, estou falando que tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio, então nós precisamos também, que as mulheres participem mais, da vida política, porque é importante, a gente empoderar, e essas mulheres estarem participando, para ter voz ativa, também nas decisões. Pois é, Vera, você continua aí, como diretora da secretaria, porque a legislação eleitoral, permite, nesse caso, que diretores, quem tem pretensões, de disputar as eleições, fiquem no cargo, três meses antes da eleição, é o caso de diretora. E falando na secretaria, ainda você pode responder pela secretaria, está aqui juntamente com a Mel Nunes, que é diretora também, a Secretaria de Assistência Social, está com um trabalho bacana, cursos profissionalizantes, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho agora, a respeito desses cursos, quais são os cursos que estão em andamento, como as pessoas podem participar. Isso, importante isso, porque agora, nesse novo recomeço, que aí até é uma questão, estou falando por causa da pandemia, desses dois anos parado, que já era para a gente ter iniciado, mas por conta disso tudo, nós agora voltamos, e aí, nesse recomeço, de fortalecer as famílias, de fortalecer os jovens, as mulheres, os homens também, nós viemos com essa intenção, e com o apoio do nosso prefeito, que é realmente de fortalecer esses vínculos, e dar condições para ter uma renda extra, para ter uma orientação aí, e nós iniciamos já com curso de cabeleireiro, curso de manicure e pedicure, design de sobrancelha e barbearia, e isso nós temos turmas do matutino, tem a turma do vespertino e noturno, então assim, não tem desculpa, a pessoa que trabalha e estuda, não vai atrapalhar, porque nós temos as três turmas, nos três períodos aí disponíveis, então quem tiver interesse, procure um CRAS, nós agora já fechamos as turmas, né, desses cursos que eu mencionei, mas nós vamos sempre ter, então daqui um, dois meses, é só eles completarem a carga horária do curso, aí a Mel depois fala com mais detalhes, até dos dias, certo? Mas nós estamos aí, terminando uma turma, a gente já vai iniciar outra, então a pessoa vai num CRAS, deixa lá na lista, né, deixa a inscrição, que tem interesse, ah, eu tenho interesse em manicure, e no período eu posso, vespertino, ou matutino, ou noturno, ela deixa lá com nome, endereço, telefone, que aí a nossa equipe do CRAS, qualquer CRAS, nós temos seis CRAS na cidade, quem tiver interesse, procure, e já vai falando os cursos que tem intenção, e o período, que aí nós vamos estar entrando em contato, para a pessoa participar, nós tivemos já agora aí, um sucesso, graças a Deus, né, em torno de 500 pessoas, que se inscreveram, e aí nós temos também, uma turma em Arapuá, que nós começamos também, fazendo, e a nossa intenção, é cada vez, não parar mais, e aí a partir de agosto, nós vamos ter de culinária, e aí vai ver de pães, salgados, né, confeitaria, e outros tipos também, de culinária, então tudo isso, que é para realmente, dar as melhores condições, e trazer oportunidade, só que nós precisamos frisar, e pedir para que as pessoas, que se inscreverem, que for, que estiverem participando do curso, que realmente vá com seriedade, porque tem algumas que vão, ou dão nome, e aí no dia, a gente fica ali contando, né, com aquele aluno, ou ele vai uma, duas semanas, e depois não vai mais, interrompe o curso, e aí a gente acaba, porque já passou, o ensinamento, aí não pode colocar outra pessoa, no meio do curso, porque ela não vai, né, aprender, não vai dar certo, então, nós precisamos que as pessoas, tenham seriedade, de ter realmente persistência, de quem quiser, né, realmente, do início ao fim, ela concluir, e realmente fazer esse curso. Bom, Mel, então, as pessoas que tiverem ingressos, ou procuram dos trás, conforme a Vera disse, né, por enquanto, as turmas estão preenchidas, mas é o que ela disse, conforme for concluindo o curso, vem outra, é importante as pessoas estarem sempre atentas, com o telefone também atualizado, né? Isso, isso é bastante importante, e um destaque que eu faço, é que todos esses cursos, eles foram selecionados, por uma demanda da própria população, nós ouvimos a população, eles colocaram, quais são os cursos que nós temos, nós perguntamos, quais os cursos que vocês têm intenção, de fazer, para que a gente se aproxime dessa realidade, e, realmente, foi, assim, um sucesso, de muita busca, por corte de cabelo e escova, por sobrancelha, por manicure, na área de embelezamento, é algo que, foi o mais forte, né? Foi o mais forte, é algo que oportuniza, né, as famílias de uma renda, de um trabalho, então, isso, isso vem para favorecer, e diminuir as vulnerabilidades, que as nossas famílias, é, apresentam, né? E aí, é só vocês procurarem, né, quem tiver interesse, procurem os CRAS, coloquem à disposição, né, o nome, endereço, o telefone, muito importante estar atualizado, porque assim que finalizarmos, essas turmas agora, nós estamos com quase 200 famílias, sendo atendidas, né, pessoas, finalizando essa, nós vamos começar novas turmas, e para isso, o telefone tem que estar atualizado, os endereços, o cadastro no CRAS, né, e são cursos de 40, de 80 horas, três vezes na semana, duas vezes na semana, então, dependendo do curso, estende um pouco mais, vai dois meses e meio, mas a média é essa, então, nós vamos certificar todos eles, né, tudo bem organizado, vamos fazer uma entrega, de todos os certificados agora, finalizando essa primeira turma, que provavelmente fica em julho, mais ou menos, a entrega oficial, final, depois começamos a segunda etapa dos cursos, como a Vera colocou, no curso de, relacionado à alimentação, que também está sendo analisado, o que as famílias querem, se é doces finos, é doces caseiros, né, bolo, saudado, sempre de acordo com a realidade das famílias, né, o desejo das famílias de estarem fazendo, então, no segundo semestre, nós vamos estar fazendo isso, e vamos ter outra entrega de certificados, também, no final do ano, tudo isso para favorecer as famílias, e possibilitar aí, uma renda, né, e uma, porque às vezes, às vezes, é deixar de gastar, né, é isso que eu ia falar, às vezes, você consegue aprender, fazer um pão, você coloca na sua família mesmo, né, não é tanto para renda, mas você acaba economizando, não vai estar fazendo, ou até, nesses cursos que a gente está agora, a gente já sabe de adolescentes, que já estão ganhando lá um pouquinho, fazendo a sobrancelha da amiga, já começaram, então, assim, é muito bom ver, o resultado desses cursos, né, porque parece tão simples, mas dá um impacto muito positivo, na vida dessas famílias, com certeza, né, a gente quer agradecer a Vera, a Mel também, pela presença, obrigado, meninas, e bom trabalho para vocês na secretaria, eu que agradeço, né, nós agradecemos, eu e a Mel, em nome de toda a Secretaria de Assistência Social, aqui, um abraço, um beijo, muito obrigado, todo o apoio, todo o respaldo, agradecer vocês, por toda essa cobertura, de passar essas informações para a população, que é muito importante, e agradecer o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, também, muito obrigada. Nós que agradecemos, a gente conversou hoje com a Vera Helene, também com a Mel Nunes, falando um pouquinho sobre o trabalho da Secretaria de Assistência Social, e também da saída da Vera, do cargo de secretária, mas ela permanece ainda na pasta. Agora são 7h46, vamos ao intervalinho, e a gente já volta com mais informações. R.C.N. Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R.C.N. Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital, que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Todo trabalhador, ele almeja, né? Ter um pedaço de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então, há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra INCRA. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal. Pátria amada Brasil. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Sete horas e quarenta e nove minutos agora. Sete e quarenta e nove. Vamos ao vivo com Alfredo Neto. Alfredo chega com as informações pra gente agora a respeito de mais um acidente registrado aí na BR-262. Alfredo Neto. Infelizmente, os acidentes não param de acontecer nessa rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia novamente a todos que nos acompanham, infelizmente. É aquele misto. Imprudência com também más condições. A PRF que vem aí tendo um trabalho redobrado com os motoristas que acabam se acidentando, outros acabam aí com as imprudências, causando acidentes. Desta vez ainda vai ser apurado. Mas o que a gente conseguiu levantar, Ana, que foi colisão entre dois caminhões na saída do alto posto Mutum, ali, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara. O corpo de bombeiros de Ribas do Rio Pardo foi até o local pra fazer a remoção do motorista do caminhão topo que transportava encomendas e ficou preso nas ferragens. Felizmente, de acordo com informações da PRF, o estado de saúde dele é bom, não tem perigo de morte, não houve lesões graves, ele foi levado pela ambulância do corpo de bombeiros para o hospital municipal de Ribas do Rio Pardo pra passar por exames médicos. Liguei lá no hospital de Ribas, mas a direção ainda não chegou no local e não foi passada informações sobre o estado de saúde do motorista. Mas a informação que eles confirmaram é que ele deu entrada, sim, levada pelo corpo de bombeiros. De acordo com informações, Ana, um caminhão saía do posto vagarosamente quando o motorista do outro caminhão não conseguiu frear e colidiu nesse caminhão. Ambos ficaram destruídos, apenas um motorista acabou se ferindo, que foi o motorista desse caminhão cinza, mas ele foi socorrido, felizmente, sem ferimentos para o hospital de Ribas. O local é de difícil comunicação, não tem sinal de celular, não pega internet. A PRF está no local fazendo o registro da ocorrência e também controlando o trapo pra evitar que outros acidentes aconteçam, porque esse momento é o momento mais crítico. momento da manhã, início da manhã e também no final, comecinho da noite, é o momento de pico aonde os motoristas de vários caminhões e de empresas acabam trocando turno, outros que tiveram que pernotar por conta do rastreador, passaram a noite em postos, começam a pegar a estrada, empresas que fazem o transporte de eucaripo precisaram trocar aí os funcionários na troca de turno. Então, é o momento que acaba engarrafando o trânsito, há vários caminhões longos e pesados, atravessando a BR-262 nesse trecho, então se torna algo perigoso ali pra todos que utilizam a rodovia. Mas, felizmente, desse acidente, sem vítimas fatais, apenas danos materiais e o susto para o motorista desse caminhão. E a qualquer momento, com mais informações, a gente volta aqui no RCN Notícias, também tem no JP News, no TVC Agora e no Pulsino de Pratana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Lamentável, né, gente? Mais um acidente de trânsito aí na BR-262. 7h52, vamos ao vivo agora com o Flávio Veras. O Flávio chega com informações pra gente sobre emprego. Flávio Veras, hoje, terça-feira, quais são as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Novamente, as vagas disponíveis são 91 vagas, viu? O destaque fica aí pra auxiliar de limpeza, viu, Ana Cristina? Auxiliar de linha de produção são mais de 12 vagas. O mecânico de motor a diesel também são mais de 10 vagas. E todas essas vagas, viu, Ana Cristina, quem quiser concorrer a elas, está disponível no MS Contrata Mais. Eu vou citar também algumas vagas, Ana. Auxiliar de limpeza, auxiliar de operação logística, borracheiro, campeiro na agropecuária, carregador e descarregador de caminhões, eletricista e instalação de veículos automotores, mecânico e manutenção de motores a diesel, entre várias opções. Tem uma gama aí de opções. A pessoa que estiver desempregada pode acessar, é muito fácil. Acesse o MS Contrata Mais. Lá vai ter todas as vagas disponíveis. A pessoa pode clicar nessa vaga, selecionar ela, e aí vai ser agendado o atendimento na Casa do Trabalhador, que fica na região central, daqui de Três Lagos, muito fácil o acesso, na rua Munir Tomé, número 86. Para outras informações, Viona Cristina, o telefone disponibilizado pela Casa do Trabalhador é o 3929-1938, o 3929-1937 e o 3929-1936. Só reforçando, são 91 oportunidades, viu, Ana Cristina? E o horário de atendimento ali na Casa do Trabalhador é das 7 às 11, aí tem aquela pausa para o almoço ali dos funcionários, volta a 1 da tarde e vai até as 17 horas. E o agendamento deve ser feito também, Ana. O pessoal da Fundação do Trabalho sempre fala isso para fazer o agendamento pelo aplicativo, porque evita filas. A pessoa chega lá, logo ela é atendida e se ela for selecionada, já é mandada aí para fazer a entrevista de emprego. Eu volto com você aos estúdios. Muito obrigada, Flávio, pela tua participação. 7h54 agora? Agora nós vamos falando do CBN em ação, gente. Hoje tem palestra. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse evento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Fernando Moraes, que é o coordenador artístico do grupo. Fernando, bom dia. Seja bem-vindo e vamos falar um pouquinho desse evento. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para a nossa audiência. CBN em ação 2022. Aliás, Ana, esse ano o Grupo RCN está com várias ações, vários eventos corporativos. Graças a Deus os eventos estão voltando, né? Então, o Grupo RCN, esse ano, vai rodar o CBN em ação. O RCN em ação. Teremos também o CBN Agro, né? O RCN em agro. E teremos também, pelo primeiro ano, o Fórum RCN de Economia. Ou seja, são vários eventos corporativos. Para começar, hoje, teremos em Campo Grande o Alfredo Soares. Ele vai se apresentar hoje no Aliançados Arena, na cidade de Campo Grande. De repente, você está a caminho, né? De Campo Grande, da capital do estado. De repente, você está indo para Campo Grande. Dá tempo ainda. Você vai entrar no rcn67.com.br barra cbn em ação e vai fazer o seu cadastro. Tá bom? Lá no rcn em ação ponto com ponto br barra cbn em ação. Pronto. Entrou lá, faz o cadastro. É bem fácil. Hoje, nós teremos a palestra do Alfredo Soares. O Alfredo, Ana, ele é vice-presidente da VTex, que é uma plataforma de e-commerce, uma das maiores do mundo. O Alfredo Soares, ele é autor de vários livros, dentre eles, o Bora Varejo e Bora Vender. Apaixonado por vendas, apaixonado por varejo. Você, meu amigo, é minha amiga, que é empreendedor. Você que gosta de negócios, você que gosta de vendas, essa palestra é incrível. Aí você fala, mas hoje eu não consigo estar em Campo Grande. Hoje eu tenho compromissos aqui em Três Lagos, não tem problema não. porque nós iremos transmitir através da TVCHD, canal 13.1 e também das nossas redes sociais. Então, estaremos em todas as páginas do Facebook do Grupo RCN, página da CBN Campo Grande, página da Cultura TVC, enfim, todas as nossas páginas no Facebook. Vai estar no YouTube da CBN também, vai estar sendo transmitido também ao vivo no rcn67.com.br. Ou seja, se assiste pela TV, assiste pelo seu smartphone, em uma das nossas páginas ou então no YouTube. São várias as maneiras de você interagir. Então, hoje, no Aliançados Arena em Campo Grande, Alfredo Soares, uma palestra incrível. Já vai entrando no clima aí, entra aí no YouTube, digita Alfredo Soares para você entender o gabarito do nosso palestrante de hoje. Mas é o seguinte, Ana, eu trouxe, além do Alfredo Soares, temos mais outras novidades aqui para o nosso ouvinte. Quais são as novidades, Fernando Moraes? Quais são as novidades, Fernandes Moraes? Falou em novidade, a gente ama novidade. É o seguinte, você vai mandar a sua mensagem a partir de agora, manda aí no WhatsApp da Cultura, manda sua selfie assistindo a Ana Cristina Santos, manda sua nota de áudio participando, pedindo músicas na Rádio Cultura FM, porque você concorre a Quinti Mil Delícias da Copenhague, hein? Olha! É, Copenhague, a minha cara, Ana Cristina. É, não é pouca coisa, não é chique, hein? E ainda, você concorre a um ingresso para o Churrascagem. Serão vários ingressos, você vai concorrer ao ingresso para o Churrascagem, que é o maior festival gastronômico de churrasco que você já viu. Então, você vai para essa festa Open Food por nossa conta. O que faz, é muito simples, manda o WhatsApp agora para o WhatsApp da Cultura e TVC, para você, com o WhatsApp apenas, você vai concorrer a esses prêmios todos. Aí você, logicamente, vai olhar ali qual prêmio que você se encaixa melhor, vai preencher o formuláriozinho bem pequenininho e vai concorrer a ingresso para o Churrascagem 2022, essa festa incrível do churrasco, e também para o kit Mil Delícias da Copenhague. Aí é com você, é só você mandar, é só participar, entra ali no WhatsApp, você vai receber já os links ali e vai se inscrever. Que maravilha, que notícia gostosa, viu? Essa é uma notícia gostosa, doce e salgada, viu? É churrasco e chocolate. Ah, os dois eu amo, só isso, gente. Quer concorrer? Gente, olha só o nosso WhatsApp, é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC para você concorrer. O ingresso para o Churrascagem, muito bom, gente. Churrasco à vontade, olha, uma maravilha. e também esse kit da Copenhague, que é um chocolate também. Maravilhoso. Delicioso, gente. Lembrando que o ouvinte tem, o ouvinte espectador tem hoje, amanhã e quinta-feira, até o meio-dia para se inscrever através do nosso WhatsApp. Sorteio vai ser na quinta-feira, meio-dia, porque a gente vai fazer a entrega na quinta, porque sexta é feriado, de repente você já quer, né? Primeiro que você, sexta-feira vai curtir o Churrascagem e também você já vai levar essas delícias para casa aí. Maravilha, gente, então até quinta-feira dá para participar, a partir de agora, ó, começa a mandar aí, né, seu recadinho para o WhatsApp da Cultura e TVC, 999840163, é só preencher um cadastro, ele é rapidinho, um cadastro curtinho e você já vai estar concorrendo. Quem sabe, né? Você poderá ir de graça para um churrasco ou ganhar esse kit maravilhoso, né, Fernando? Isso aí, Ana. Obrigado pelo espaço e a gente se vê hoje no evento do Alfredo Soares em uma das nossas redes sociais ou na TVCHD. Valeu, Fernando. Obrigadão pela participação. Amanhã a gente fala mais. Gente, para encerrar o RCN Notícias, a gente vai falando, olha só que absurdo que aconteceu aqui em Três Lagoas. Um fiscal tributário foi condenado por injúria racial após chamar o funereiro de preto e escravo aqui em Três Lagoas. Pode isso, gente? Em pleno século XXI, esse tipo de preconceito, olha o absurdo. Um fiscal tributário aqui de Três Lagoas, ele foi condenado por injúria racial após ofender um funereiro chamando-o de preto e escravo, dizendo que ele deveria voltar para a África. Na sentença, a juíza Daniela Endrice Riso, da terceira vara criminal, substituiu a pena pelo pagamento de três salários mínimos à vítima. Os fatos ocorreram no dia 31 de março de 2016 e, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, naquela ocasião, o funereiro estava descansando em seu horário de almoço quando o fiscal tributário chegou ao local e passou a agredi-lo verbalmente, dizendo, o que aconteceu com esse neguinho? Já tomou uma catracada logo cedo para ficar esperto? A vítima reagiu, dizendo que era melhor que o autor ficasse quieto e não falasse bobagem, sem saber, mas foi novamente atacado com ofensas racistas. Preto, escravo, seu lugar é na África. Dizendo ainda, chamando, inclusive, ele até de um personagem, de um livro, que traz à tona todas as diversidades sofridas pelos negros na história. Logo em seguida, o funereiro procurou a polícia civil e denunciou o fiscal por racismo. em suas respostas às acusações, o réu disse que, disse não haver provas aí de reclamações, bem como alegou que havia sido provocado inicialmente pela vítima, que teria feito piadas com relação à sua filha. Negou ter chamado o fulineiro de preto, mas ele admitiu ter dito que a filha não ficaria com o negão como ele. Ao avaliar o caso, a magistrada entendeu haver o caso de injúria racial e condenou o autor, logo entendendo que as expressões utilizadas, considerando o contexto da situação, apresentam um cunho pejorativo, evidente, com a clara intenção de ofender, ou seja, lançando um juízo despreciado sobre as vítimas. Por isso, então, a juíza condenou inicialmente a um ano e dez dias de multa de prisão em regime aberto, como havia que ele não tinha antecedentes, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos, sendo pagamento de prestação pecuniária no valor de três salários mínimos à vítima. Lamentável, hein, gente? Oito horas e três minutos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Até lá! Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento a melhor Apoio Hospital Auxiliadora